Olá pessoal, nesta aula nós vamos trabalhar com criação de listas, vamos a nossa aula. Então eu vou passar aqui inicialmente a parte de a gente trabalhar com listas. O que seria essas listas? Às vezes tem alguns trabalhos que você tem que enumerar os tópicos, por exemplo, o tópico 1, 2, 3, 4. Ou você quer colocar só aqueles marcadores, aquelas bolinhas, um quadradinho ou uma seta no início de cada linha para identificar os itens que você tem, a lista de itens. Então como é que eu posso estar fazendo isso dentro do Word? Eu estou aqui com o meu Microsoft Word aberto, um documento em branco, vou usar um novo aqui. E aí eu vou criar uma lista, por exemplo, de palavras. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a palavra hardware. Então lá, hardware. E software. Vamos supor que eu vou fazer um trabalho em que eu vou ter duas listas de palavras. Eu tenho a lista de hardware e vou ter a lista dos softwares. E aí dentro do hardware, aqui, eu estou ali, eu escrevi hardware e software. Dentro do hardware eu quero especificar quais são as partes do hardware que a gente tem. Então eu vou dar um enter e eu posso colocar aqui. Periféricos de entrada, periféricos de saída. Depois eu vou corrigir ali. Periféricos de entrada e saída. Olha lá. Vem aqui com o botão direito, né? E peço para corrigir. Pronto, corrigi. A parte de software. Aí os softwares, que é a nossa parte lógica do computador, né? O hardware é a parte física e o software é a parte lógica. Eu vou colocar aqui. Sistemas operacionais, editores de texto, planilhas, eletrônicas, outros. Eu não vou me estender. Então veja que eu criei aqui a minha listinha, né? Só que aí eu quero pegar esses três tópicos. Eu vou selecionar esses três, né? Clico no início, seguro e arrasto. Marquei os três e eu quero colocar os marcadores. Os marcadores a gente tem aqui na página inicial, na guia página inicial, marcadores. Eu vou clicar e ele já vai ter alguns marcadores pré-definidos. Olha lá, que eu posso estar escolhendo. Então eu clicar nesse da bolinha. Olha lá. Veja o que ele colocou. Aí eu posso fazer a mesma coisa nesse de baixo. Marcadores. E aí eu clico aqui embaixo. Então vejam que ele já colocou automaticamente. E o legal é que eu coloquei esses marcadores. Se eu vier aqui, por exemplo, em planilhas eletrônicas e eu quiser incluir mais algum item, eu pressiono enter. E aí eu posso especificar aqui. Por exemplo, apresentações eletrônicas. E aí ele já vai criando esse marcador. Por exemplo, se eu viesse aqui no final do outro e desse um enter, ele já cria um novo marcador. Então, se eu der enter novamente, ele vai retirar. Ok? Então isso é a opção dos marcadores. Caso vocês queiram mudar o tipo do marcador, eu não quero esses. Então você seleciona. Vem aqui no botão de marcadores. E aí você tem aqui embaixo, definir novo marcador. Você vai clicar e vai escolher aqui a opção de símbolos ou imagem. Que ele também permite você colocar uma figura como marcador. Então se eu vier aqui, eu posso escolher uma figura, um logotipo. As figuras pequenas, né? De preferência. Ou na parte de símbolos, que eu clico e ele vai trazer aqui, ó. Eu tenho a fonte, que tá na fonte símbolo, ó. Aí tem alguns símbolos aqui. Ou a dica, né? Vou deixar aqui na tela o nome de duas fontes que são bem legais pra símbolos, né? Vai tá aparecendo aqui na tela. Que é a fonte Wingdings. Deixa eu descer aqui com W, né? Wingdings. Chegando. Cadê? Aqui, ó. Wingdings. Ou a fonte Webdings. Essas duas fontes que tá aparecendo o nome aqui na tela. Wingdings, ó. Elas possuem diversos símbolos. Ó lá. Tem vários símbolos. Ok? Essa é a Wingdings. Aí eu tenho a fonte Webdings. Que também tem vários símbolos. Que a gente pode tá aproveitando pra adicionar ali ao nosso documento. Então, por exemplo, eu posso pegar esse tecladinho aqui, ó. Vou pegar esse daqui, que é um teclado e um mouser, ó. Pra parte do hardware. Aí eu dou um OK. Ó lá. E OK novamente, ó. Pronto, ó lá. Observe que ele substituiu o meu ícone, ó. Ele colocou agora aqueles marcadores como se fosse um teclado. Posso fazer a mesma coisa no de baixo, ó. Eu seleciono. Venho aqui, né? No botão de marcadores. Definir marcadores. Símbolo. E aí eu vou escolher um desses símbolos. Então eu vou pegar aqui a fonte. Deixa eu descer aqui. Cadê? É, fonte Wing Dinges. Ó lá. Então eu entrei aqui na Wing Dinges. E aí, por causa do software, eu vou usar esse disquinho aqui, ó. Né? Que parece um disquete aqui, ó. Então eu vou colocar ele. E OK. Ó lá. Observe que automaticamente ele cria esses marcadores aí pra mim. OK? Então esses são os marcadores. Eu vou copiar essa lista, ó. Eu vou selecionar a lista toda. Vou dar um CTRL C nela. Vou vir aqui embaixo, ó. No finalzinho. Dá um Enter. E vou colar. CTRL V, né? Então eu copiei e colei. Pra não ter que digitar novamente tudo. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou selecionar aqui e eu quero não colocar apenas os marcadores. Eu vou tirar esses marcadores, ó. Eu vou selecionar aqui. Vim no botão de marcadores. Nenhum, ó. Tirei os marcadores. Opa. Nenhum. Pá, não saiu. Então eu vou fazer aqui por partes, ó. Nenhum. E nenhum. O que eu quero fazer? Eu vou querer numerar esses itens agora, ó. Eu posso selecionar. Aí eu venho aqui, ó. Por exemplo, em numeração. Aqui ao lado. E aí eu coloco os números. Ó lá. Hardware. 1, 2 e 3. Software. Aí eu venho aqui no numeração. E também coloco, ó. E aí tem alguns formatos que a gente pode escolher, né, ó. Tem com parênteses, tem com ponto, tem letras. Então eu tenho a opção também, ó. De criar as minhas listas de forma numerada. Ah, mas aí eu trabalho com a opção de capítulos. Como é que eu posso fazer isso? Vou copiar aqui novamente, ó. Control C. Vou vir aqui embaixo. Control V. Colei a mesma lista. Seleciou. Vou te pegar. Vejam que... Opa. Deixa eu desfazer. Vejam que ele continua a numeração da de cima, ó. Que eu tinha copiado, né. Isso é comum no Word ele fazer. Ele acha que é uma sequência, né. Mas aí você pode vir aqui e tirar. Opa. Pode tirar as numerações, ó. Eu tiro. Tirei elas. E o que acontece? A parte do hardware vai ser o meu número 1. O software vai ser o número 2. Então eu poderia fazer assim. O hardware. Número 1. Ó. Quando ele acontecer isso. De ele continuar a numeração de cima. Você vem aqui do lado, ó. Nesse botãozinho que aparece. E pede pra ele reiniciar. Aí ele começa a numeração de novo. Ou você pediria pra ele continuar a de cima. Coloquei o número 1. Se eu clicar aqui, ó. No software. E clicar na numeração. Ele põe o número 2. Aí eu poderia pegar essa listinha de dentro. Né. Aqui. E colocar ela, por exemplo, como letras, ó. A, B, C. Tá vendo, ó. Só que aí vejam que ele fica no mesmo alinhamento, né. Não ficou legal assim. Então o que eu posso fazer aqui, né. Eu vou tirar as numerações. Ó lá. Eu vou selecionar tudo. Ó lá. Seleciona tudo. E vem nesse botão do lado, ó. Que é o botão de nível. Ó lá. E aí eu tenho. Níveis com letras, com número. Esse é o mais indicado, ó. Que ele fica 1.1, 1.2, 1.3, 1.1, 1.1. Que aí seria por níveis de tópicos, né. Então eu vou clicar nesse. Ó lá. Veja que ficou tudo com nível. 1, 2, 3. Ficou na sequência. Só que o hardware. Aqui ele tem três itens dentro. Aqui é o periférico de entrada, saída, entrada e saída. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no começo. Aqui, ó. Do periférico de entrada. E pressionar a tecla Tab. Ó lá. E aí eu consigo, no outro também, ó. Pressionar o Tab. E aí eu coloco para dentro esse item, né. Então ele vai entrar. Deixa eu... Dei um Enter, ó. Eu dei um Enter ali e apaguei. Ó. Vou dar um Enter. E aí eu posso apagar a numeração, tá. Só dei o Enter e apaguei com o Backspace a numeração. Aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Agora se eu não quiser ficar pressionando Tab na frente de cada item, eu posso selecionar todos e vir aqui em cima, ó. No botão de aumentar recuo, ó. Esse aqui, ó. Aumentar recuo. Dou um clique. Pronto, ó lá. Aí ele já jogou aqui dentro. Aí vamos supor que dentro dos periféricos de entrada eu quero citar alguns. Então eu vou dar um Enter. Ó lá. Enter. Só que aí esse item ele é dentro. Então eu posso apertar o Tab ou acerta ali o botão de aumentar recuo. E aí eu posso colocar aqui. Por exemplo, teclado. Ó lá. É... Mouser. Né? Ó aqui. Câmera e tudo mais. Ó lá. Aí nos periféricos de saída eu faço a mesma coisa, ó. Pressiono um Tab, né? Ou o aumentar recuo. E aí eu coloco os periféricos de saída, né? Por exemplo. Monitor. Opa! Monitor. É... Impressora. Aí dentro de impressora eu vou colocar os tipos. Então... Jato de tinta. É... Laser. Matricial. Ó lá. Então vejam que aí a gente pode ir pressionando o Tab e ele vai seguindo, né? As posições. Então por exemplo, aqui no software eu posso pressionar o Tab e colocar aqui, né? Windows. Seria o principal, né? Windows. Linux, né? Linux. E aí ele vai fazendo o ajuste pra gente, ok? Então ele vai criando aí. São essas as possibilidades que a gente tem de listas. Tudo bem? Então eu posso incluir essas listas, né? Eu posso ir incluindo elas. E aí eu tenho essas opções também dos níveis, né? Que aí a gente utiliza através desse botão de níveis. Então esse daqui, esse aqui seria a parte das... Dos marcadores e numeração. Tudo bem? Então vimos aí essa parte dos marcadores e numeração. Pratiquem. Revejam o vídeo se for necessário. Vão pausando o vídeo. Vão fazendo os testes. Simulem. Exercitem o que foi passado, tá? Façam aí quantas vezes for necessário. E quaisquer dúvidas enviem pra gente. Tudo bem? Então eu aguardo vocês no próximo. Até mais. Tchau.